Em uma carta póstuma, o ex-presidente peruano Alain Garcia negou as acusações de corrupção. O funeral dele ocorreu nesta sexta-feira em Lima, dois dias depois de seu suicídio. Garcia era acusado de corrupção em um caso ligado ao escândalo da Odebrecht. Milhares de pessoas caminharam ao lado do caixão pelas ruas de Lima, em direção à histórica Plaza San Martín, o ponto de partida de sua carreira política há 40 anos. Garcia morreu na última quarta-feira em um hospital de Lima depois de atirar na cabeça quando a polícia iria prendê-lo por um caso de suposta lavagem de dinheiro. A carta que o ex-presidente deixou foi lida por sua filha Luciana. Garcia afirmou que não houve nem haverá contas, nem subornos, nem riqueza, e que a história tem mais valor do que qualquer riqueza material. O ex-presidente de 69 anos ficou obcecado durante sua carreira política de quatro décadas sobre seu lugar na história e escreveu que não estava disposto a suportar a humilhação. Garcia disse na carta que cumpriu a missão e seus oponentes optaram pela estratégia de criminalizá-lo há mais de 30 anos, mas nunca encontraram nada. Ele disse ainda que deixa aos filhos a dignidade de suas decisões, aos companheiros um sinal de orgulho e seu cadáver como um sinal de desprezo para com seus adversários. Alan Garcia, um social-democrata, governou o Peru duas vezes, de 1985 a 1990 e de 2006 a 2011. Seu corpo foi cremado no fim da tarde desta sexta-feira em uma cerimônia privada, depois que sua família rejeitou um funeral de Estado. Obrigado. 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 Obrigado.